Oi gente, começando mais um vlog pra vocês e a gente tá no Central Park Nós viemos ver aqui um show de gelo, eu nem sei como que é, mas uma amiga minha me chamou pra vir aqui A gente veio em carros separados e ela tá procurando um lugar pra estacionar E a gente tá caminhando até o show Então quando a gente chegar lá eu mostro mais um pouquinho pra vocês, tá? Ah, deixa eu mostrar o cavalo aqui, ó Cadê? Ali Gente, eles estão fazendo a escultura lá daquele... Aqui eles estão fazendo a escultura lá, mas tem muitas pessoas lá e a gente filma um pouquinho pra vocês Mas eu não vou ficar lá porque eu tô com as meninas, o carrinho e elas não conseguem ver também porque tem muitas pessoas que a gente fica levantando Aí a gente tá aqui matando o tempo um pouquinho, curtindo a misca E aí Se inscreva no canal. 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 E aí